O Canção Nova Notícias exibe agora uma reportagem especial que mostra os caminhos que levam tantos jovens a essa vocação tão especial. A reportagem é de Ederaldo Paulini e Fernanda Ribeiro. Os passos de Aldemir indicam o caminho que deseja seguir. Na bagagem dessa vida humilde que decidiu levar há um ano, a palavra de Deus é o que preenche o coração. A experiência antes do seminário foi marcada pelas dificuldades do mundo. Eu trabalhava como fotógrafo e eu fui receber o dinheiro das fotografias. E era tudo que eu tinha investido naquelas fotos. E quando eu cheguei na casa do rapaz e eu fui receber o dinheiro, ele falou assim, eu não tenho dinheiro, eu tenho drogas. Isso aqui. Eu ia ganhar muito dinheiro, mas eu tive que decidir não. Ao dizer não à proposta, garantiu o sim definitivo para a vocação sacerdotal. E nessa hora que o chamado foi o mais forte, eu senti a necessidade de mais uma vez entrar nesse processo de discernimento. O que é que Deus quer de mim? O primeiro chamado ao sacerdócio brota no coração bem cedo. É nessa fase do discernimento que essa vontade precisa ser cuidada. O amadurecimento é vivido no seminário. Os estudos e as orações são os adubos necessários para que esse talento se desenvolva. Mas nessa e em todas as etapas, o amor pela escolha é o que fortalece e garante para sempre os frutos dessa vocação. Padre Reinaldo começou a cultivar esse desejo aos 14 anos e só aos 28 teve o sonho realizado. Hoje, uma de suas tarefas é prestar auxílio a quem também deseja ser padre. É ajudar o jovem a discernir a vocação. Porque no fundo quem vai decidir é o jovem. Porque a experiência é dele com Deus. Uma das inspirações para esta decisão veio da França, ainda no século XVIII. Nesse período, nascia e crescia São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Uma das virtudes que mais o destacavam é o amor que possuía pelo sacramento da confissão. Esse não ter medo de desgastar a sua vida para salvar as pessoas através da confissão, através da evangelização, através da pregação. Ele sempre será modelo para mim. Nas mãos que levam o Cristo vivo às multidões, a certeza de que a vocação do bem é feita de pura felicidade. E eu tomei essa decisão. Hoje, no meu primeiro ano de seminário, eu posso dizer, eu sou muito feliz. Eu estou na vontade de Deus, sim. Eu não posso ter dúvida disso. Eu estou na vontade de Deus, sim. Eu estou na vontade de Deus, sim. Eu estou na vontade de Deus, sim.